Resumão, quarto e quinto dia do congresso da American Heart 2020, o congresso acabou na terça-feira. O que é que teve de importante? Separei cinco artigos aqui pra vocês. O primeiro, soloist. Vê, a gente já sabe que na insuficiência cardíaca, com fração de ação reduzida, os inibidores de SGLT2, os que foram estudados principalmente nesse grupo, foi a dapagliflozina e a empagliflozina, trouxeram benefícios. Inclusive, no estudo da HF, houve diminuição de mortalidade nos pacientes com fração de ação reduzida, comparado com a terapia convencional. Aí fica a dúvida, né? Putz, recebi, meu paciente tava usando terapia tripla, IECA, beta-block, espirono, fração de 30%, chegou descompensado no pronto-socorro, tive que internar, ficou ali uma semana entre pronto-socorro e enfermaria. Tô pensando em dar alta pro paciente. Seu José, tava tomando os remédios direitinho? Não, eu tava tomando rigorosamente e tal, tudo certinho. Não, tudo bem. Então, o paciente continua sintomático, descompensando apesar da terapia tripla, eu vou ter que ir pra uma nova medicação. Aí vem um questionamento, se eu iria pra sapobitrio vasoartana, se eu iria pra inibidor de SGLT2. Mas uma dúvida que tem é o seguinte, digamos que eu optei por inibidor de SGLT2. Eu posso começar agora essa medicação? Será que é seguro? Será que é melhor não deixar pra depois? Porque a gente sabe que na hora que entra o SGLT2, ele pode baixar um pouquinho a pressão, pode causar hipotensão, pode piorar ali nos primeiros dias, pode dar uma pioradinha na função renal. Será que não vai aumentar a risco de ira? Como acontece com a ECA, por exemplo. E a gente não tinha tanta evidência em relação a isso. Então, esse estudo SOLUIS, a função dele foi justamente responder isso. Pegava pacientes que estavam com internação recente por IC e aí começava, solta a gliflozina, um tipo diferente de SGLT2, versus placebo, começando ou logo antes da auto, até dois, três dias depois do paciente receber auto. Tinha dois objetivos. Primeiro, ver se iria reduzir desfecho. Morte, internação por IC, ida no pronto-socorro por IC, etc. E o segundo, pra ver se seria seguro. Será que não vai causar mais hipotensão? Será que não vai causar mais insuficiência renal e tal? E aí, em relação à eficácia? Sim, melhorou bastante e diminuiu muito. Basicamente, internação e ida em pronto-socorro. Mortalidade não teve diferença, mas diminuiu bem. A cada quatro pacientes tratados, você diminuía um desfecho desse, de internação e aí de pronto-socorro, que são desfechos relevantes na qualidade de vida, né? Não na quantidade, mas na qualidade de vida, sim. E foi uma droga segura. Teve um pouquinho mais de hipotensão, mas nada do outro mundo. Insuficiência renal foi igual. E aí, aumenta um pouco aqueles efeitos colaterais, né? Infecção genital nas mulheres por fungo. Aumenta o risco um pouco de hipotensão, como a gente já disse. Um pouquinho de nada, o risco de cetoacidose, mas todos os riscos controláveis, né? Então, estudo importante em três aspectos. Primeiro, estudou a sotagliflosina, que não tinha sido estudada ainda num trial grande nesse público. Segundo, mostra que é seguro, sim, você começar a medicação desse paciente, que acabou de descompensar. Lógico que o paciente já estava razoavelmente compensado. Não estava mais usando no atrópico, né? Não estava na UTI, enfim. Mas, uma vez estabilizado, você pensando em dar alta para o paciente, é, sim, um momento bom de você começar o ESGLT2, se essa for a sua escolha. E o terceiro ponto é que, nesse trabalho, não tinha só paciente com encecofacionalização reduzida. Também tinha paciente com encecofacionalização preservada. Esses pacientes também tiveram benefício. Então, sugere aí um subgrupo que também pode se beneficiar. Lembrando que encecofacionalização preservada, os resultados que a gente tem das outras drogas são muito ruins, né? Vamos ver os trabalhos que vão vir aí no futuro. Segundo trabalho, saiu no mesmo dia, SCORD com a mesma droga, só tagliflozina. A diferença era o seguinte, pegava pacientes diabéticos, todos diabéticos, e com algum grau de instrução renal. Eles tinham polícia ali entre 25 e 60. E aí, via, o que é que ia acontecer, né? Mais uma vez, se diminui a internação, por isso ser morte e tal. O endpoint muito parecido, né? O mesmo grupo que publicou o estudo anterior, publicou esse. Os dois saíram no New England no mesmo dia. Então, é isso. E o que é que se observou? Sim, mais uma vez, reduziu o desfecho, incluindo internação com insuficiência cardíaca e assim por diante. Dados importantes aí em relação a isso. Primeiro, qual a diferença desse estudo para outros que tiveram como o Credence e o DAPA-CKD? Pequenas diferenças, por exemplo, o Credence era só paciente diabético e tinha que ter algum grau de albuminúria. O DAPA-CKD tanto tinha diabético quanto não diabético e também tinha que ter algum grau de albuminúria. Esse era só diabético e poderia ter albuminúria ou não. Então, mais trabalhos que vão somando aí, mostrando que essas drogas são seguras, né? Em pacientes com distrução renal. Lembrando que por bula tem a maioria das gliflozinas é contraindicada com clorice abaixo de 45. Mas cada vez mais a gente vai vendo essa evidência de benefício mesmo em pacientes com clorice mais baixa, segurança, etc. Então, outro trabalho relevante. Terceiro trabalho, Early AF. O que é que eles viram? A gente sabe que pelas diretrizes atuais, se você pega um paciente com FA paroxística, aquela que dura menos de 7 dias, né? Normalmente reverte sozinha e tal. Se você pega um paciente com FA paroxística, a primeira escolha, via de regra, deve ser você começar uma droga antiarrítmica. Se o paciente não tiver cardiopatia estrutural relevante, normalmente a gente começa a propafenona. Se o paciente recorrer, apesar do antiarrítmico, ou tiver efeito colateral com antiarrítmico, não quiser mais usar antiarrítmico e tal, aí você pode considerar a ablação. Esse trabalho, ele pegava paciente que teve o primeiro episódio e já randomizava pra usar antiarrítmico ou fazer ablação de cara. E os pacientes que fizeram a ablação tiveram menor recorrência de FA durante o segmento do estudo, né? Que foram de alguns meses, um ano. É evidência definitiva quando eu chegar amanhã no consultório. Vai chegar um paciente de 30 anos que teve o primeiro episódio de FA, depois de beber muito, alguma coisa do tipo. Eu já vou indicar a ablação, não é tão simples, né? Porque a gente sabe que a ablação depende muito de onde é feito, é um procedimento invasivo. Então pode ter risco de complicação, tamponamento, estenose de veia pulmonar, enfim. Então, trabalho interessante, mas que a meu ver não muda muito a conduta, beira-leito, amanhã quando estiver no consultório, não. Mas saiu no New England também interessante pra gente falar. Outro estudo que saiu no New England, o estudo Repisode. Esse aqui pra pericardite recorrente. Pô, Eduardo, pericardite recorrente eu não tenho muito no consultório. Felizmente não é o tipo de caso que a gente costuma ver muito, né? Até porque geralmente são casos difíceis de manejar e tal. Mas a gente sabe, paciente que tem pericardite aguda, geralmente viral, uma parcela desses pacientes fica recidivando depois. E dá trabalho tratar esses pacientes. Normalmente a gente faz o quê? Na pericardite aguda, trata o paciente com anti-inflamatório e com coxicina. A coxicina diminui muito o risco de recorrência da pericardite, mas não anula, né? Não respondeu a isso, aí você pode considerar como segunda escolha ali, corticóide e tal. Mas quando você pega um caso que fica recorrendo, são casos extremamente trabalhosos. Eu tenho alguns. E aí fica a questão. Ah, não resolveu contra-inflamatório, não resolveu com coxicina. Como segunda escolha, terceira escolha, eu cheguei até a fazer um corticóide. Mas aí na hora que eu desmamo, o paciente recorre agora, o que é que eu faço e tal. As medicações outras que tem são caríssimas, tipo imunoglobulina, anaquinra, enfim. E aí tem essa medicação, o Rilonacept, que mostrou, nesse grupo de pacientes que já tinham tido pelo menos 3 episódios de pericardite, né? Recorrendo, é uma diminuição de 90% na taxa de recidiva dos eventos, né? Então, alternativa interessante, certamente não é o caso do dia a dia do consultório, mas vez por outra a gente pega esse tipo de caso. É bom ter uma opção a mais pra poder tratar. Último trabalho, Invested. Pegava pacientes cardiopatas, todos eram vacinados pra influenza. Um grupo recebia uma dose, entre aspas, normal de vacina. Outro recebia uma dose aumentada. Não teve diferença, no final das contas. Por que eu trouxe esse trabalho aqui? Só pra lembrar que todo paciente cardiopata tem que ser vacinado anualmente pra influenza, certo? As diretrizes, de forma geral, colocam como recomendação classe 1. Algumas colocam como um C, mais opinião do especialista, pequenos estudos, outros um B. Mas, enfim, a maioria das diretrizes de C, colinarepatia, colocam como classe 1. Não esquece de vacinar seu paciente pra influenza, certo? Esse estudo, ele foi negativo, mas todo mundo era vacinado. O que mudava ali era a dose, então não esquece. Isso é uma coisa muito comum do pessoal passar batido no consultório. Resumão dos quarto e quinto dias do Congresso American Heart.